38 pessoas foram presas durante uma grande operação para tentar acabar com a Cracolândia, um grave problema do centro de São Paulo. Um problema recorrente, 900 policiais participaram da ação. Segundo o governo do estado, serão oferecidas 3 mil vagas para tratar dependentes químicos. A Cracolândia foi cercada pelo Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil e pela Cavalaria da Polícia Militar. Um helicóptero monitorava o movimento nas ruas. Os agentes avançaram nos quarteirões ocupados por dependentes de drogas e traficantes e dispararam bombas de efeito moral. Barracos que ocupavam as ruas foram derrubados. Armas e seringas e cachimbos para o consumo de entorpecentes foram apreendidos. Para cumprir mandados de prisão, os policiais arrombaram as portas de pensões e hotéis. Durante a operação, no entorno da Cracolândia, motoristas sofreram com arrastões. O dono de um dos veículos tentou reagir e foi agredido. Uma padaria foi invadida e saqueada. A prefeitura anunciou a interdição imediata de pensões e hotéis que eram usados pelos criminosos. Esses imóveis deverão ser demolidos para evitar que as ruas voltem a ser ocupadas. Câmeras de monitoramento vão ser instaladas aqui na região. O prefeito João Doria e o governador Geraldo Alckmin estiveram no local. Segundo eles, a intenção é limpar e revitalizar a área. E a ação será permanente. As pessoas que são psicodependentes serão internadas, aquelas que desejarem voluntariamente, aquelas que tiverem familiares que desejam e aquelas que necessitam de assistência e autorização da justiça. E nós estamos trabalhando com os assistentes sociais nesse sentido. 38 suspeitos foram presos durante a operação. Entre eles, o traficante, apontado como o líder da venda de drogas na Cracolândia. Problema grave de saúde pública, de crime. A gente conversa ao vivo com a repórter Larissa Alvarenga, que está na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Larissa, bom dia. Você acompanha a situação desde de manhã. Como é que está aí nesse momento? Teve uma briga agora há pouco entre dois moradores. Eles saem, mas o perigo é que daqui a pouco eles podem voltar, né Larissa? É verdade. Bom dia para todo mundo. Olha, numa primeira impressão se nota uma grande diferença. Nós estamos num cruzamento onde funcionava o principal ponto da Cracolândia. Para se ter uma ideia, antes esse trecho aqui era praticamente interditado. Carros não passavam, pedestres tinham medo de passar por aqui, porque esses usuários de drogas usavam as drogas, vendiam essas drogas 24 horas aqui. Eles roubavam os pedestres, furtavam. Mas agora, depois da mega-operação, observa-se que a circulação, a movimentação desses usuários de drogas diminuiu. A gente encontrou várias viaturas também da Guarda Civil Metropolitana aqui na rua. Inclusive, aqui do lado tem um serviço de assistência social, onde esses usuários que querem se tratar, eles vão conseguir o serviço aqui pelo governo. A gente observa ali do outro lado, olha só, Rincón, ali do outro lado da rua, do outro lado do cruzamento, tem alguns guardas fazendo também o reforço da segurança. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Larissa. Obrigada, Larissa.